Lucas 16. Olha só a perguntinha que eu faço. Vamos só uma palinha. Aí vocês adquirem o DVD. Porque eu falo que amanhã os meus material estão todos lá. É só adquirir para você saber o arrebatamento sobre o inferno. Vamos só uma palinha. Todo mundo já aprendeu isso. Eu já tenho vários vídeos aí cansado disso. As pessoas aprenderam isso aqui. Olha só que interessante. Vê se não é isso aqui, gente. As pessoas aprenderam. Quer ver? Aí está aqui Jesus e os dois da Dona Cruz. Aí Jesus diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vocês, a maioria, aprenderam que antigamente, antes de Jesus morrer e ressuscitar, as pessoas que morriam antes da morte de Jesus, esperavam no tal seio de Abraão. É isso? É. É o que muitos aprenderam. Aí vem Lucas dizendo que existe o rico e existe a Lázaro. Olha que lindo. Aí morre-se Lázaro. O rico também morre. Aí eles descem para o tal de seio de Abraão. Aí as pessoas colocam que o seio de Abraão, o nome seio de Abraão é um local geográfico. Olha que coisa linda, gente. Lindo, lindo demais. Aí ainda até fala o mesô de Moisés. Beleza, vamos lá. Vamos entender isso aqui, né? Aí ele diz assim, aí está lá o Lázaro, está o rico. O rico está no Hades. O rico está no Hades. Vou estar no inferno, o que seja. Aí ele está lá e ele começa a dialogar com alguém. Só que ele parece que ele tem um diálogo literal com Abraão. Pai Abraão. Então, Lázaro está no seio de Abraão, não é estar no local. É no local, mas no peito de Abraão mesmo. No peito. Tu és aí atormentado enquanto ele é aqui consolado. Como se Abraão estivesse consolando Lázaro. Olha só isso, a narrativa de Lucas. Aí tem gente que tem a fé de Deus e vai dizer, não mesmo, porque está na Bíblia, professor. E eu creio que esse texto de Lucas 16 é real. Existe essa vida pós-morte. É o texto que comprova a vida pós-morte. Olha só, vamos lá. Vamos usar esse texto aqui, essa fé que você tem aqui. Vamos pegar a fé de Hebreus no texto do Bíblia aqui. Vamos ver onde vai parar a sua fé. Só um adendo, vou dar só um. Só um pouquinho vou dar. Vamos lá. Aí chama Abraão de pai. Pai Abraão, lembra de bapapete. Aí Abraão diz assim, lembra-te que tu recebeste os teus bens e Lázaro somente mares. Olha só, tem que tomar cuidado. Lembra que tu recebeste os teus bens e Lázaro somente os mares. E tu és aí para o rico atormentado enquanto ele é aqui consolado. Pera aí. Então quer dizer que os ricos realmente vão ser atormentados? E aqueles que recebem o mal serão abençoados? Porque é isso que o texto diz, não é? Vamos pegar a narrativa? Abra aí a sua Bíblia, gente. Lucas 16. Vamos lá no português. Eu vou nem para o grego. Se você quer saber do grego, aí você adquire o meu DVD que você vai saber tintim por tintim. Mas vamos Lucas 16. Deixa eu pegar o versículo aqui. Versículo de número 19. Vou pegar aqui, mais para baixo. Morreu 22. Vamos pegar o 22. Então, 22 que liga. 23. Isso. Aí no 23, o rico está com o corpo físico. Vou respeitar o texto da Bíblia. Vamos usar fé aqui agora. Vamos usar fé. Aí o versículo diz que ele está com o corpo físico. Diz assim, Enoates ergueu os olhos. Então ele ergue os olhos. Ele ergueu. Então ele está aqui embaixo. Ergueu os olhos. Beleza. Ergueu os olhos. Está com o corpo físico. Está com os olhos. Ergueu os olhos. Vou continuar a leitura aqui. Estando em tormentos, eviu ao longe Abraão e Lázaro em seu ser. Sabe o mais interessante? É que o rico, ele conhecia Abraão. Então dá a entender que esse rico, ele era da época de Abraão. Porque se o rico não é da época de Abraão, como que o rico enxergou o que era Abraão sem ter convivido na mesma época? Como que é isso? Usa sua fé agora aí para me explicar. Usa sua fé para me explicar agora. Não, senhor, mas se trata de uma parábola. Vamos fazer a pergunta. Desde quando parábola se usa a verba de existência e dá nomes pessoais a seres fictícios? Desde quando? Alguém entende um pouquinho de hermenêutica, de interpretação de texto? Eu acho que aí deveria estudar um pouquinho de hermenêutica esse curso que eu tenho no meu site, curso de hermenêutica. Para tomar cuidado, para saber o que é parábola, o que é figurativo, o que é literal. Tem que saber. Existem mecanismos para identificar o que é figurativo e o que não é. O que é parábola e o que não é. E aí? Parábola se usa a verba de existência. Ora havia. Não é isso que diz o texto? Olha, versículo 19. Ora havia. O que é havia? Verbo de existência. Verbo de auxiliar. E agora? Complicou, né? Então tem que tomar cuidado. Ah, senhor, então não se trata de parábola? Se é mais detalhe, você adquire o curso ou adquire o DVD sobre esse assunto. Mas já estou dando algumas dicas. Vamos dar uma assustação. Então parece que existe uma comunicação. Aí vem a pergunta. Rico, então, era da época de Abraão. Porque ele fala, pai Abraão. Aí, beleza. Aí começa o diálogo. Vamos continuar a leitura aqui. Olha só que interessante isso daqui. Morreu, foi levado pelos anos para o filho de Abraão. E morreu. 24. E Glamã diz, Abraão, meu pai. Então o camarada parece que era judeu. Para chamar Abraão de pai, era judeu. Beleza. Então o Rico era judeu. Tranquilo. Abraão, meu pai. Tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que more na água. Opa. Então existia a água mesmo. Vamos lá. More a água. A ponta do seu dedo e me refresca a língua porque estou atormentado nesta chama. Vamos continuar. Diz por Abraão, filho. Oh, respeitou o Rico. O reconheceu como filho. Beleza. Filho. Lembra-te. Opa, lembranças. Nossa, então as pessoas que morrem vão ter lembranças das coisas boas e das coisas ruins. Por que vão ter lembranças, professor? Depois que morrem. Ah, porque está na Bíblia. Então a minha fé está na Bíblia. Eu creio porque está na Bíblia. Beleza? Então me explique as perguntinhas. O qual eu vou fazer? Qual a tua fé que está na Bíblia em cima desse texto para explicar a vida após morte. Que maravilha, né? Olha as perguntinhas que daqui a pouco eu vou fazer e você me traga as explicações pela fé. Eu quero que me explique pela fé, tá? Vamos lá, continuar o raciocínio. Cama e diz. Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Lázaro mole, que mole na água. Estou atormentado nesta chama. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebesse os teus bens em tua vida e Lázaro somente mais. E agora, este é consolado e tu atormentado. E além disso, isso Abraão dizendo, tá? E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós. Opa! Opa! Então não existia apenas o rico lá no inferno. Nós e vós. Existia mais gente lá com o rico. Tá vendo aí, gente? Então tá dizendo que lá no Hades não existia só o rico, não. Entre nós e vós. Pronomes do plural. Então existia já mais gente lá junto com o rico. E o rico não tava sozinho, não. Tá bom? Vamos continuar. Diz assim, ó. Entre nós e vós. Dê sorte que os que quisessem passar daqui para vós. Os que quisessem passar daqui onde eu estou rico. Daqui para vocês aí. Presta atenção no versículo. Dê sorte que os que quisessem passar daqui para vós. Nós não poderíamos nem também os de lá. Os de lá onde? Quem são os de lá? Os de lá é uma outra terceira. Tá? Sua fé me explique. Os de lá são os que estão vivos aqui na terra? Seria esse os de lá? Os de lá seriam o que é o que estavam lá no abismo? Por que que ele diz aí? Vamos voltar aqui? Aí vocês com a fé, vocês me expliquem, por favor. Deixa eu voltar o versículo aqui novamente. Está posto um grande abismo. Está posto um grande abismo entre nós e vós. Dê sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam. Nem tão poucos de lá passaram para cá. Os de lá onde? Não sei. Mas você com a tua fé me explique. Esses de lá que estão vivos na terra. Os de lá que estão no abismo. Não sei. Com a sua fé me explique aí agora aí. Pede para o Espírito Santo revelar. Pede para Jesus revelar aí para vocês agora. Quem são esses de lá? Pede aí para os doutores em teologia. Explicar para os senhores com fundamentação. Quem são os de lá? Ou vocês que são espirituais. Que tem a fé no arrebatamento nessa vida pós-vótica. Explique para mim agora aí. Quem são os de lá? De lá onde? Continua o raciocínio. E disse-lhe. Versículo 27. Rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai. Olô. Então, o camarada era ali. Ele morre, mas ele ainda tem uma família. Aí ele diz assim. E a família não está morta. A família está viva. Ele diz assim. Mandes à casa de meu pai, que é a família. Pois tenho cinco irmãos. Olha só. Cinco irmãos. Vamos continuar. Pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Então, o que ele está dizendo? Que os cinco irmãos também tinham condições financeiras. Tinham a mesma conduta desse rico. Eram cinco irmãos ricos. Só que ele falou, ó. Do jeito que eu fui, né? Como eu talvez fiz coisas erradas, talvez, talvez, vim para esse lugar. Eu não quero que meus irmãos venham. Eu não quero que meus irmãos venham. Então, ele colocou uma condição que as pessoas estavam vivas. Isso aqui é o mapinha que eu fiz aqui. Que é o que muitas pessoas aprenderam. Tem um monte desses mapinhas. Por aí, ainda mais que é da Assembleia de Deus do Lão Pentecostal. Quem já não viu esses mapas por aí, né? Sei de Abraão e isso aqui. Eu sei que existe. Isso aqui é só para a escola dominical da Assembleia de Deus. Eu sei muito bem como que é. Aí, ele tem cinco irmãos. Aí, ele fala, não. Para que não venham para cá, né? Os meios irmãos não podem vir para cá. Vou continuar a leitura. Diz assim. Para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Diz-se de Abraão, o versículo 29, que lindo agora. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Aí, está dizendo no versículo que as pessoas lá na terra, eles têm o Moisés e os profetas. Que ouçam-nos. Aí, vem a pergunta. Quem está falando isso é Abraão. Aí, vem a pergunta. Moisés e os profetas se tratam de Moisés e o profeta? De Moisés mesmo? Está se tratando literalmente de Moisés? A pessoa de Moisés? Então, quer dizer que Moisés estava vivo na terra? Vivo na terra? E aí, gente? Como que é isso? Vocês que têm fé nesse texto para explicar a vida após morte. Me expliquem agora. Como faz? Como faz? Ah, tá. Então, vamos lá. Então, algumas pessoas colocam que Moisés não é Moisés a pessoa. Aqui, Moisés é Moisés a lei e os profetas. Está ok. Aí, vem uma outra pergunta. A lei veio por quem? A lei. A lei. A Torá, vamos dizer. Ela veio por Moisés? Moisés, eles têm, os irmãos do Ip, tem Moisés e os profetas. Aí, que ouçam-nos. Que eles ouçam. Hã? Do verbo ouvir. Aí, vem a pergunta. Só que, para existir a lei de Moisés, não é necessário que existisse Moisés? Aí, vem a pergunta. Abraão. Se Abraão, Abraão, não conheceu nem Moisés, como que Abraão conheceria a lei de Moisés? Alguém pode me explicar isso agora com a fé? E agora? Como faz, gente? Como faz? Só tem um problema. Olha só, que eu vou complicar um pouquinho mais com essa fé que as pessoas têm. Aí, Abraão, isso, Moisés. Vamos colocar aqui em lei. Pronto. Para que Abraão falasse de lei, é necessário que ele conhecesse Moisés. Porque a lei, a lei de Moisés. Aí, ah, não, mas Moisés não está vivo. Se Moisés não está vivo, se as pessoas dizem que, nessa passagem aqui, as pessoas que morriam iam para o ser de Abraão. Se as pessoas iam para o seio de Abraão, quem mais estava lá no seio de Abraão? Esse aqui não teria que estar lá, não, senhores? No seio de Abraão? Tá? E agora? Teria ou não? Aí, vem a pergunta. Por quê? Porque para Abraão falar que conhece Moisés, é necessário, olha só onde que eu vou entrar, é necessário, que Moisés estivesse no mesmo lugar que Abraão. Lá, nesse local, só tem um problema. O seio de Abraão é um local geográfico? Preste bem atenção. Tem gente que tem mapa. Volto, alguns assembleanos fizeram mapa dizendo que existia um seio de Abraão. Gente, seio de Abraão não pode ser um local geográfico. Por quê, professor? Vou explicar por quê. Porque a pergunta é o seguinte. Noé. Noé, quando morreu, ele foi para qual seio? Noé é antes de Abraão. Noé morreu. Para qual seio que Noé foi? Para qual seio? Alguém pode me explicar? Noé foi para qual seio? Seio de Abraão? Como que Noé foi para o seio de Abraão, se Abraão nem existia? Por isso que eu gosto, quando escreve que nem café, em cima de textos bíblicos, isolando o versículo, sem antes pesquisar, entender, raciocinar, para ver o que é isso aqui, gente. Olha, agora ele pode me responder essas perguntinhas aqui agora? Mas nem o Espírito que vai responder isso. Nem a tua fé de Hebreus vai responder isso aqui. Me responde agora com a tua fé. Me responde com a tua crença agora. Não vai responder. A tua fé não enxerga isso. Me explica aí com a tua fé. Por isso que eu estou falando. Essa fé que vocês querem ter, sobre arrebatamento, imortalidade de alma, textos bíblicos, quando se analisa tudo, começa a fazer perguntas, a sua fé não vai ter resposta. Olha, eu lhe pergunto. Que fé que é essa que não lhe dá resposta? Vocês querem saber da explicação desse texto? É só entrar no meu site. Vai lá, DVD. O Seio de Abraão de Lucas 16. Vamos para lá que vocês vão ver. Versículo, versículo. Explicadinho. Explicadinho. Explicadinho.